Um Feliz Dia das Mães Também nas horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava, quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava, que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história, fiz só pra você a minha poesia Fiz aqui no coração essa bela canção pra cantar a minha vida E sei que mamãe é razão de todos, esse meu sucesso nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava, quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava, que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história, fiz só pra você a minha poesia Fiz aqui no coração essa bela canção pra cantar a minha vida E sei que mamãe é razão de todos, esse meu sucesso nos palcos da vida